Show! Consegui! Passa, bicho, uma hora da manhã! Sai daqui, Bonnie! Sai daqui, Bonnie! Sai daqui! Agora o menino. Deixa eu ver se já foi. Bonnie tá no corredor. Opa, caixinha de música. Quase que eu vou embora! A Chica tá aqui, cara. A Chica tá aqui. E aí, galera! Beleza com vocês? Passando aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars. Se você, por acaso, gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo. Fala, galera! Beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss. E, pessoal, estamos aqui novamente com Five Nights and Freddy's 2 para a gente estar tentando sobreviver a quinta noite do Five Nights and Freddy's 2. Uou, cara! Sinceramente, eu nunca imaginei que eu estaria chegando tão longe nesse jogo que eu passei anos e anos evitando. Mas hoje estamos aqui. O que é que eu não faço por vocês? O que é que eu não faço por esse canal, né, cara? E hoje, pessoal, vamos tentar sobreviver essa noite. Provavelmente é a última noite. Eu não sei se existe alguma outra noite após ela. Pessoal, vamos continuar com aquele padrão, sempre aquele ritual padrão. Desça o dedo no like. Se inscreve no canal, caso seja novo por aqui. Ative as notificações. Lembrando que todos os dias são dois vídeos aqui no canal. O primeiro vídeo é às 11h45 da manhã e o segundo vídeo é às 6h45 da noite, às 18h45. Então não esqueçam, se por acaso você não receber notificação no YouTube, pode vir no canal nesses dois horários que vai ter vídeo novo. Sempre para vocês aí curtirem, beleza? Show de bola. Agora, sem mais enrolação, bora lá para a quinta noite. Quinta noite, bora lá. Começou. Bora aqui. Aqui é a velocidade, cara. Aqui é velocidade, aqui é padrão. Vamos repetir as mesmas coisas que eu fiz na terceira e quarta noite, só que com habilidade pro. Velocidade aqui do gata-jato. Saco cheio desse cara falando, só que a gente pode mudar ali, né? Mas eu vou deixar passar. A caixinha de música hoje, ela está consumindo assim na velocidade, velho. Que negócio diferente de nós. Já tem gente no corredor. Eu estou focado na caixa, porque já está com mais ou menos mais de meia hora que eu estou tentando aqui. E a caixa é o que está me dando mais trabalho. A marioneta está enchendo muito saco. Eu só vou olhar a tubulação se por acaso eu escutar algum barulho. Certo, o bicho está por aqui em algum lugar. Não, não. Só para me distrair, cara. Olha aí. A Muggles já está aqui, velho. Tem alguém na tubulação. Deve ser ele. Aí, pronto. Calma. Vamos esperar. Espera. Sai daqui. Vaza. Vai procurar tua tubula. Boa, vazou. Dá. É o Fox que está no corredor? Espera aí. É não. Tem ninguém no corredor. Já saiu. Tá. 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 Boni. Show. Consegui. Passa, bicho. Uma hora da manhã. Sai daqui, Boni. Sai daqui, Boni. Sai daqui. Agora é o menino. Deixa eu ver se já foi. Bono está no corredor. Opa. Caixinha de música. Quase que eu vou embora. A Chica está aqui, cara. A Chica está aqui. E a caixa de música está se acabando, mano. Está se acabando a caixa de música, velho. Caraca, velho. Quase que não dá tempo, mano. E os caras estão na tubulação. E o Fox e o Boni estão no corredor. Meu Deus. Vou perder de novo. Caraca, mano. Está difícil demais. Ô, Fox está aqui, cara. Carrega. Ai, Boni. Boni. Estava na tubulação e saiu, velho. Quer dizer que esse aí é o outro Boni, né? Eu acho que ele não aparece na ventilação, não. Eu acho, não tenho certeza. Só vi o Toy Boni até agora. Na tubulação. Duas horas da manhã ainda. Ô, meu Deus do céu. Chica, minha querida. Como é que você está? Tudo bom? Cadê aqui, Chica? Vai embora, Chica. Vai. Não venha não, querida. Aqui não tem nada para você, não. Vai embora. Vai embora, vai. Nada. Ok. Chica, menina. Vai embora. Três da manhã. Três da manhã. E vai. Passa logo o tempo. Passa o tempo. Passa. Hello. O que, menino? Vai embora, menino. Quer que não vá ser com tu, não. Não. Passa logo o tempo. Foi embora. Show. Ainda tem alguém. Pode ser o Boni. Se tem uma tubulação, eu não vou ver. Ixi, era Chica. Pata ver. Ok. Ok, ok. Logo está no corredor. Quatro horas da manhã. Está sossegado, hein? Tranquilo. Está nice. Só vem. Só vem cinco horas. Cinco horas. Só vem, hein? Está decibondo agora o Fred ali no corredor. Está querendo encher o saco, mas aqui não tem boquinha, não. Não tem boquinha, não. Aqui vai dar tudo certo hoje. Essa noite é minha, hein? É minha e ninguém toma, mano. Só nós. Só nós. Bora simbora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Agora o Fox e o Boni. Ai, Chica estava na tubulação, mano. Ai. Quatro horas, velho. Não sai de quatro horas, velho. Porque eu não chego em quatro horas. É como se demorasse duas vezes mais. Ai. Balão Boy foi embora. Acorda. Nossa, caraca. Quase que eu perco, mano. Deixa eu ver se o menino está aqui. Tá, não. Vai. Recarrega a música. Nada aqui. Nada aqui. Ok. Recarrega, recarrega, recarrega. Ok. Ixi. A bicha velha está por aqui, velho. Aí, foi embora. Ok. Ixi. Olha aqui, Chiquinha. Vou chamar o seu Madruga. Cinco da manhã. O sol vem. Vem, 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 vem. Seis horas, seis horas, seis horas. Pelo amor de Deus. Vem, seis horas. Amangles. O Fox está aqui no corredor. Joga. Caraca, mano. A minha. Ai. Chica. Nossa, nossa, nossa. Quase que deixo passar, velho. Quase que deixo. Aí, foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Isso, 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 isso. Isso, isso. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Carra, carga, carga, carga. Volta lá, volta lá, volta lá. Nada. Nada. Volta, volta, carrega. Isso, cinco horas, cinco horas, cinco horas. Vem, seis horas. Vem, 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 vem. Vem, bora, 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 bora. Recarrega, recarrega, recarrega. Ai, Bonnie. Vai embora, Bonnie. Vai embora. Aí. Graças, meu Deus do céu. Graças a Deus. Caraca, mano. Conseguimos mais uma noite concluída com muito sucesso. Mais um Five Nights conseguindo muito sucesso aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Quase uma hora tentando passar, mas no final deu tudo certo. Só usar a mesma estratégia da terceira, quarta noite. Cara, só aumentar a velocidade e prestar atenção nos barulhos, que é sucesso. Bom, a gente agora pode começar a pensar em trazer um Five Nights and Freddy's 3 aqui para o canal. Deixe nos comentários. Eu quero ver muitos comentários de vocês. Coloque hashtag FNAF3. Hashtag FNAF3. Eu vou entender que vocês querem muito que eu traga um Five Nights and Freddy's 3 aqui para o canal. Porque a gente tem que trazer em sequência para depois vir um 4, um System Locations. E só não pode trazer VR porque eu não tenho VR, então não tem graça. Bom, pessoal. Então é isso. Se por acaso você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal para mais vídeos aqui. E ative o sininho de notificação. Mas lembrando que também, pessoal, o YouTube é todo bugado, cagado. Pode ser que eu não mande notificação nenhum para vocês. Mesmo você assistindo os vídeos todo dia. Então todos os dias vocês vêm aqui. 11h45 da manhã e 18h45. Sempre vai ter um vídeo novo aí para você curtir, meu querido. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu! Falou! Um forte abraço a cada um de vocês. Um forte abraço a cada um de vocês. Are you? Um forte abraço a cada um de vocês.